Olá, boa noite! Andréia Dacal falando. Vocês a essa hora, alguns de vocês já devem ter percebido que o meu perfil no Instagram, arrobaandreiadacal, não está mais no ar, tá? Como se ele fosse, tivesse sido excluído. E aí eu vim aqui dar uma satisfação pra vocês, primeiramente dizer que eu estou viva, tô bem, né? Apesar, né? Dessa bomba, né? Dessa bomba na minha rede do Instagram. E eu vou explicar pra vocês rapidinho o que aconteceu e o que a gente fez, né? Pra se defender. Houve um ataque, né? Por volta de uma e meia da manhã, o Facebook me mandou vários e-mails, só que eu estava dormindo, fui dormir onze e meia, né? Onze e pouca da noite, foi mais ou menos a hora. A última hora que eu olhei o Instagram, aí onze e meia estava dormindo e tal, quando eu acordei, né? Seis da manhã, seis e meia, que eu fui olhar o Instagram, pra minha surpresa, todos os meus aplicativos tinham sido descontinuados. E aí eu fui correndo, lógico, no meu e-mail, que está associado às minhas contas, pra saber o que tinha acontecido, se tinha chegado alguma notificação. E aí sim, eu percebi que tinham chegado quatro notificações do Facebook durante a madrugada, entre uma e quatro da madrugada e uma e meia, e uma e trinta e nove. E nesse período, houve uma invasão, eles me mandaram o IP, né? Do invasor, me mandaram a operadora, que não é a minha operadora de uso, ou seja, nada a ver com o meu cadastro. E eles conseguiram burlar a autentificação de dois fatores. Então, fico alerta pra todo mundo que acha que a autentificação de dois fatores é 100%, não é. Infelizmente, espíritos malignos encarnados em pessoas de mau caráter na nossa terra aqui, estão conseguindo burlar a autentificação de dois fatores. Dito isso, entendendo que tudo isso tinha acontecido, imediatamente, né, eu e a Reginaldo, a gente se organizou e começamos a fazer todos os procedimentos que o Instagram pediu, que o Facebook pediu, pra mandar foto, mandar documento, contrato social, porque a gente, nós, o meu perfil é um perfil comercial, perfil de criadora de conteúdo, registrado, de CNPJ. Então, mandei todos os documentos, né, o meu trabalho é pelo Instagram, eu crio conteúdo, o meu trabalho é também no Instagram e no Facebook, vocês, né, colaboram com a gente através da assinatura de fãs, da página, do conteúdo exclusivo, das estrelas das lives, dos selos do Instagram, que vocês nos ajudam também com o conteúdo que eu compartilho com vocês. Tudo isso tá comprometido até voltar pro ar, porém, né, temos fé, acredito, né, que o Facebook, com toda a sua tecnologia, até porque foi ele que me muniu de todas as provas que eu tenho de que o perfil foi invadido, esse perfil, a partir do momento que ele conseguiu invadir, ele tentou subir um conteúdo de material sensível, que burla as políticas da plataforma, pra poder justamente derrubar o perfil de propósito. Isso foi o que aconteceu, eu tenho, com muito orgulho, 11 anos de publicação no Facebook, nunca recebi um banimento, nada, 11 anos, limpinho, né, com a mesma conta que aconteceu isso nessa madrugada. O meu perfil no Instagram tem 9 anos, nunca tive uma reclamação, uma notificação do Instagram. Então, é só pra dar essa resposta pra vocês, que o meu conteúdo é muito cuidadoso, eu conheço muito bem as regras da plataforma, quem acompanha meu trabalho sabe do cuidado que eu tenho, eu sou uma pessoa crítica, né, eu exponho os meus questionamentos, porém, sempre de uma maneira ultra respeitosa e com muito cuidado, até porque eu conheço o país que eu vivo, eu sei o que está acontecendo, então, eu tenho muita elegância na hora de tratar de questões sensíveis, né, e respeito também. Então, é só pra dar essa satisfação pra vocês, não se preocupem, isso é só um momento, é uma tribulação, né, e eu tenho uma visão positiva a respeito disso também, que é, quem sabe, através dessa falha de segurança, que invadiu o meu perfil, a gente não tem a condição de contribuir pra descobrir, né, pelo menos algumas dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né, e impedir que elas façam com outras pessoas. Então, todas as medidas, não só de comunicação com a plataforma Instagram e Facebook, estão sendo feitas de uma maneira super profunda, porque eu também sou associada, né, a uma rede de criadores de conteúdo, então, eu passei tudo isso que está acontecendo também, né, pra essa rede, que pertence aqui ao Facebook também. E também as medidas legais, todas elas vão ser feitas, porque é um perfil comercial, é um perfil pessoal, né, de uma marca que produz música, que produz conteúdo autoral, que eu represento, então, eu não quero jamais ser confundida com um meliante que intoxica o ciberespaço, eu não tô aqui pra intoxicar o ciberespaço, eu tô aqui pra arejar, né, o ciberespaço, como eu sempre falo, por isso eu tenho um conteúdo cuidadoso, a gente tá aqui regando e florindo a rede, a gente não tá aqui pra transformar a rede em um esgoto. Então, cada um que eu souber, que está tentando transformar a rede em um esgoto, a partir da minha, do meu jardim, pode ter certeza, Andréia da Cal será implacável. Essa é a mensagem pros mausfeitores. Andréia da Cal não é fofa, Andréia da Cal é implacável. Pra vocês, corações de amor, pra vocês, consciências, né, que me apoiam, que estão sempre comigo e com o Jair Reginaldo, damos graças, orem por nós, que em breve eu vou trazer boas notícias pra vocês. Enquanto isso, pra vocês fortalecerem a missão, tá junto comigo nessa, nessa resistência, sigam o perfil aqui, arrobaandreiajacol, já chama, né, vou colocar nos comentários pra vocês também. Então, esse é o perfil que eu tô usando e a Frente Positiva, que é o perfil de Arreginaldo, que ajuda, que tá sempre fazendo as divulgações dos nossos conteúdos. Aguardamos que o Instagram e o Facebook façam justiça o mais breve possível. Eu tenho o máximo respeito pela plataforma, desenvolvi um belo trabalho nessa plataforma, né, e creio, né, e quero acreditar, né, que assim como eles conseguiram detectar essas coisas e mandaram pro meu e-mail, eu quero acreditar que esse bloqueio foi pra proteger o meu conteúdo, proteger a minha conta, e que em breve, assim que eles conseguirem fazer toda essa análise, junto com as medidas legais que a gente tá fazendo também, pra tentar descobrir quem foram essas pessoas que fizeram isso, eu tenho certeza que a gente vai tá voltando aí com o perfil Andréia da Cal normalmente, no ar, né, e o meu perfil pessoal lá, Andréia Azeredo, que foi afetado com isso tudo também, que administra as minhas contas, eu tenho certeza que a gente vai tá voltando aí. E fica a dica aí pra todo mundo, mesmo com todas as medidas de segurança, tá cheio de espírito maligno aí querendo atrapalhar o trabalho, querendo derrubar o nosso bom ânimo, querendo calar a nossa voz, não nos calarão, se derrubar uma, duas, três, e não importa quantas pessoas tem, começamos tudo de novo, já é mais. Tamo junto, família, vamos junto comigo, então, sigam, por favor, né, Andréia de Acol, Frente Positiva Produções, e lá no YouTube a gente vai começar a intensificar poderosamente também a nossa programação no nosso canal de YouTube. Vou deixar todos os links no comentário pra vocês, vamos junto, já, blaze! E aí, E aí, Obrigado.